Mala completa, cabe o notebook, mais alguns acessórios, não tem nenhum rasgado, todas as alças, vários compartimentos, para poder estar guardando outras coisas, como cadernos, livros, agora a criança, esse menininho lindo aqui, ele é um, tem memória no vídeo, por isso que está dando só 184, Windows XP, o HD dele é de 40, funciona tudo, internet, teclado, todas as teclas perfeitas, tela de 14, adaptadorzinho internet sem fio, USB, ainda fica livre uma USB, a fonte original, uma coisa eu garanto, não pifa, quem quer um computador resistente, está aqui, compact expressário, 1.200, é isso aí, estou vendendo o conjunto, tem essa parte aqui também, que não foi mostrado, é fraco, com detalhes pretos, e outro vídeo aqui, é outro vídeo aqui, reclam distracted, e também, reclamando diante final, é hair roda E aí